Veja também outro texto, 1ª de Pedro, capítulo 1, um outro texto em que nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre santidade, sobre a necessidade da santidade, 1ª Pedro 1, 14 Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue que nos lavou é um sangue perfeito, é um sangue sem pecado, o que nos assegura uma salvação completa, eficaz, e nós somos lavados por isso. Pedro fala, veja, vocês foram lavados por esse sangue puro, vocês servem a um Deus que é santo, busquem a santidade, zelem pela santidade, não vivam como vocês viviam antes. Existem pessoas que dizem ser convertidas, mas que não tem mudança nenhuma, se comportam do mesmo jeito que se comportavam antes. E você fala, como? Como essa pessoa foi lavada pelo sangue de Jesus? Como essa pessoa foi tocada pelo Evangelho? Como essa pessoa nasceu de novo? Se os irmãos virarem a página da Bíblia para o capítulo 4, 1 Pedro 4, 1, os irmãos verão. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, quando uma pessoa se converte, os incrédulos notam. Espera aí, por que ele não é mais boca suja? Por que ele não vai nos lugares que nós vamos agora? Por que ele não vai tomar uma breja com a gente? Por que ele não vê as coisas que a gente vê? Por que ele não anda com a turma que a gente anda? O que aconteceu com ele? E o texto fala que eles começam a difamar. E é isso que acontece mesmo. O crente vira alvo de ataques, de piadas e assim por diante. Mas por que? Porque houve uma transformação. Nós fomos lavados. E agora a nossa fé, ela se concretiza num zelo pela nossa santidade. O crente é preocupado com a sua santidade. O crente zela pela sua santidade. Porque ele sabe que a sua santidade foi algo que custou o sangue de Jesus. Para que nós pudéssemos viver vidas próximas de Deus, a Cristo derramou o seu sangue puro. E agora, como ele é santo, nós buscamos esse padrão de santidade também. Em nossas palavras, em nossas ações, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós pensamos, em tudo nós buscamos agradar a Deus. E agora, como ele é santo, nós buscamos agradar a Deus.